Primeiramente, eu tenho acompanhado o trabalho do Júlio Donizete e do vereador Pedro Roberto sobre os moradores de rua. Queria dizer que há dois anos e meio atrás, quando eu trouxe esse problema para cá, eu não tive apoio de ninguém. Eu levei, Júlio Donizete, um grupo de comerciantes aqui da região, principalmente ali do Araçamoto, onde é meu ramo que eu mexo, eu levei para falar uma reunião com o Executivo. E de lá, era uma secretária que não é a assistência social hoje, não deu a mínima. Então, eu queria que não vou atropelar vocês, que eu não sou de fazer isso com vereador nenhum, e não vou fazer. Só que eu quero dizer para vocês, que se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, mas só que eu queria dar um alerta. Eu tenho amigos ali, comerciantes, o que a Prefeitura e o Executivo, o Júlio Donizete e o Pedro Roberto estão esperando? Estão esperando sabe o quê? Um comerciante fazer uma besteira e perderem a vida. Estão esperando um comerciante ficar louco e matar alguém de morador de rua lá e ele depois se sofrem as consequências. Eu sei que você e o Pedro Roberto estão à frente, estão fazendo um bom trabalho, mas, Júlio, vou falar para você, eu trouxe esse problema para cá. E eu recebo, porque eu tenho amigos meus ali que mexem com moto, que é meu ramo, que eu já fui, eles cansam de me passar fotos e vídeos. Então, Júlio, parabéns pelo seu trabalho, do Pedro, eu sei que vocês estão tentando, já foram em cidades aí que vão trazer novidades. Só que, Júlio, então vão esperar. Saiu uma tragédia lá para tentar resolver o problema. Estou falando do Executivo. Isso já passou. Quando trouxeram da Avenida Badibacite para cá, eu tentei mobilizar. Infelizmente, eu estava sozinho aqui na casa naquela época. Mas eu desejo para vocês ir falar para os comerciantes, que eu não gostaria de estar nas peles deles, não. Obrigado. Esse é um assunto. Outro assunto, eu queria dizer aqui que a cidade, os caminhos que fazem caminhadas em algumas avenidas aí que eu estou levantando, é que me trouxeram esse problema. Os formigueiros, seus secretários, eu não sei qual secretário ainda que é. Os formigueiros estão tomando conta, secretário. Onde está aquela limpeza de 5 milhões que fizeram no começo do ano, secretário? Eu queria que o senhor desse uma saída do banquinho incomodável que o senhor tem aí na sua secretaria e dá uma voltinha, secretário. Dá uma voltinha, secretário. Nas principais avenidas e vê os formigueiros estão tomando conta das árvores, presidente. Está tomando conta das árvores. E aí quem faz a caminhada, certo, fica pulando amarelinha, que é só cheio de formiga. Então, secretário, faz favor, menos mídia, menos falar que o senhor está fazendo tudo na cidade. O senhor é apenas um secretário, o senhor vai passar. Daqui dois anos o senhor não vai ser mais nada. O senhor não vai ter esse trunfo que o senhor tem para atingir a gente, tá, secretário? Então, cuida aí da sua pasta e deixa que os vereadores tomem conta aqui dos seus gabinetes. Não venha querer mandar nos nossos gabinetes, não, secretário. Eu não tenho medo do senhor e muito menos do executivo. Então, eu quero pedir para o senhor, cuide da sua secretaria, que o senhor não está tomando conta de nada. Olha a cidade como está. Isso aqui é um caso, secretário Zé Suginho. É o secretário, senhor Zé Suginho? Que os munícipes estão passando para mim, eu não estou indo atrás, não, tá? Então, senhor, fica um pouquinho mais zen aí, dá uns xaropinhos aí para dar uma tranquilidade, uns comprimidinhos. Mas vai tomar conta da sua secretaria, porque vai ficar tomando conta da vida de vereador. Ô, Jorge, só um minuto só, secretário. Só um minutinho só, eu te dou já. É sobre formigueiro. Eu só queria agora que passasse umas fotos aí. É, tem que trabalhar assim. Vai lá ver o que você está fazendo lá. Gastaram um rio de dinheiro lá, nas pistas, e hoje não tomou conta. Faz favor, passa aí para mim. Zé Suginho. Dá uma olhada, secretário. Dá uma olhada nessa lixeira. Não é da pasta do senhor, não. Aqui já é de uma outra secretaria, senhor secretário. Secretária de Meio Ambiente. A senhora, sabe o quanto que vocês pagam para a Construeste, para fazer a limpeza? Você acha que os moradores que passam essas fotos, eles não têm razão, secretária? Faz uma semana, secretária, que eu tento falar com a senhora. Faz uma semana e pouco, vereador Pedro Alberto, que eles não respondem nada. Dizem que está com falta de funcionário. Dá uma olhada aí. Esse é o morador, não sou eu, não. Eu não estou procurando o problema, mas os moradores mandam para os vereadores aqui. Então, secretário de Meio Ambiente, o que vocês gastam, o que vocês gastam da Construeste aqui em São José do Rio Preto, é uma vergonha. E a cidade está aí, está imunda. É que nem o secretário Zé Suginho. Mostra as melhores coisas, que está tudo limpinho. Mas, na verdade, se o senhor andar meia hora na cidade, vai ver como que está sujo. Agora, coloca aí, uma lei aí. Faz favor. Agora. É o Zé Suginho. Senhores vereadores, agora é sério. Queria falar uma coisa para vocês. Primeiro, agradecer a vocês todos. Quando eu pedi para vocês me ajudarem a quebrar o veto do Executivo. Porque o Executivo, quando fechou a cidade, fechou e mandou multar. Correto, Peixão? Os donos de bares e restaurantes, muitos quebraram. E muitos deixaram de dar emprego para as pessoas físicas. Que hoje, numa matéria da TV Tem Onde, estão endividados. Estão tudo... Pois bem, presidente. Graças a essa casa e graças a esses vereadores... É dura que eu tenho que falar rápido e prestar atenção no tempo aí. Bom, ainda bem que o senhor está ainda. Quero ver o ano que vem se vão deixar eu falar. Senhor presidente, os vereadores dessa casa entenderam o meu pedido de poder isentar os donos de bares e lanchonetes nas taxas de licença e de funcionamento. Por quê, presidente? Porque se ele está fechado, o vereador Anderson Branco, que o senhor foi um vereador que nos ajudou muito a aprovar essa lei e brigar por isso. Porque se o prefeito mandou fechar, por que vai cobrar taxa de funcionamento e de licença, sendo que ele está fechado? Como é que ele vai render dinheiro para pagar as taxas? Então, senhores vereadores, queria mostrar para os senhores aqui, que o Executivo vetou o meu projeto e os senhores me ajudaram a quebrar o veto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, senhor presidente Pedro Roberto? O Tribunal de Justiça deu os parabéns para a minha lei e acabou com a liminar do governo. Então, senhores vereadores, quando os senhores pedem para a gente quebrar um veto aqui na casa, não é à toa. É que você está pensando na população. Agora eles vão recorrer, eles têm mais uma instância. Mas provou para nós, nós não estamos errados. É errado. Certo? Por quê? Tem muita gente aí fora, um restaurante que ficou devendo, 10 terceiros, ficou devendo mil taxas aí, e o governo não teve a sensatez de tirar a taxa de licença e funcionamento. Se eles fecharam, era simples de chegar no comerciante e dar uma isenção de imposto. Naquela época, agora vão ter que se virar, porque qualquer um pode entrar e pedir a restituição. qualquer dono de restaurante, qualquer dono de lanchonete, vereador Peixão. Certo? Então, muito obrigado a todos. Senhor presidente, muito obrigado aí por ter me deixado eu passar o tempo aí, tá? Tchau. 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 Tchau.